No Vale do Jequetionha, só que em Capelinha, no bairro Água Santa, a PM prendeu um homem de 36 anos pelos crimes de corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito estava com um adolescente de 16 anos, sendo que ele já é conhecido pela prática de atos infracionais. O jovem carregava uma mochila cheia de equipamentos que seriam utilizados para arrombamentos, como por exemplo o pé de cabra e alicates. Com o homem, uma réplica de arma de fogo foi apreendida e num lava-jato, uma espingarda foi recolhida.